Resumir. Aprendi a resumir e tudo resume. A minha vida resume sem parcas palavras. Há quase nada. Há uma rotina de existir. Só não consigo resumir o amor que a ti me prende, pois esse não tem fim. É imenso, grande, vasto, infinito, terno, único, absoluto. Não existe um único adjetivo que resuma o sentimento, sem roubar um valor, sem o fragmentar, sem o diminuir. Não existe definição precisa de tudo o que é. É como um fio que se enrola e me prende incabarável. Protege-me num casul transparente e me abraça na esperança. Resumo tudo, menos o amor. Indivisível não se retrai, apenas se expande e cresce. Obrigada. Outras vozes. Maria Elisabeth, Brasil Sinto como respiras, meu amor. E o sal da minha pele sacia do sabor. Serás o meu manto em qualquer estação do ano. Serás a rocha que descreves nos mais do teu desejo, milho e mel para adoçar o tempo. Sinto no meu corpo o teu olhar. Sussurro as palavras ternas com a canta de sereias. Tenho-te perdido no espaço. Nasce o dia e o sol, meu amigo, ajuda-me a procurar-te. Busco-te na vaga do meu dia e invento-te em mil instantes de vontades. Assento-te sem saberes aos teus ansejos. Soleto cada letra do teu nome e sinto-te na mais terna palavra que é o amor. Deixo os instantes e afogo o teu corpo de carícias e paixão ardente. Penso-te sempre. Quero-te sempre. E o amor exacerbado que te tenho transpõe o divino e para que o possamos fazer ficará porque é suposto aquém, mas muito aquém do que é divino. Obrigada.